Dia Internacional da Mulher. Vamos juntos para refletirmos o quanto Deus está atento ao cotidiano de mulheres que o buscam? Então, no Dia Internacional das Mulheres, vamos mencionar a história de duas mulheres em conflito por causa do amor do seu marido. Eu estou me referindo a Lia e Raquel. Veja como Deus trabalhou para a realização de uma mulher que almejava ser amada pelo seu marido. Vamos juntos para essa reflexão? Essa história começa com Jacó saindo de Canaã e indo para uma terra longínqua, trabalhar para o seu tio Labão. Labão era irmão da sua mãe, Rebeca. O interessante é que chegando lá, ele se afeiçoou, passou a amar uma das filhas de Labão, chamada Raquel. E fez um acordo de trabalhar sete anos por Raquel. Assim fez. Mas no dia do casamento, devido à escuridão da noite, muito vinho que se bebia, muitas pessoas para dar atenção e o véu que a mulher usava que cobria a maior parte do rosto, Jacó não identificou que Labão não entregou Raquel, mas sim a filha mais velha chamada Lia. Ele só a reconheceu no dia seguinte. No dia seguinte, ele foi até o seu sogro Labão e disse para ele, você me enganou, eu trabalhei sete anos por Raquel e você me mandou Lia. E Labão responde, aqui nós temos uma lei. Primeiro é a mais velha que é dada em casamento e depois a mais nova. Trabalhe mais sete anos para mim e te darei Raquel. Curioso é que, da mesma maneira que ele semeou engano na vida do seu pai Isaac e Rebeca, Jacó enganou seu irmão Esaú para receber a bênção da primogenitura, Deus permitiu que ele fosse enganado, na mesma medida, numa situação bem similar. Então, Deus julga dessa maneira. Ele perdoa, mas faz com que a pessoa passe pelo mesmo processo que semeou o erro, o engano, o pecado. Podemos ver na Bíblia, no capítulo 29 de Gênesis e no 30, que nós temos aqui algumas divisões para realçar. Que é, primeiro, o Senhor viu. E depois Lia viu. E depois Raquel viu. E por fim, fecha-se, o Senhor viu. Então, é importante saber que o Senhor está vendo os detalhes do cotidiano de cada mulher, das famílias, do nosso dia a dia. O Senhor viu que Lia era aborrecida. Porque Jacó, por causa de ser enganado, não dava atenção a ela, tratava ela rispidamente. Jacó não se atinha a ela, mas, porém, amava a Raquel. Então, o Senhor viu isso e abriu a madre de Lia. E ela teve vários filhos. Ela teve Rubem, ela teve Simeão, depois ela teve Levi, depois ela teve Judá, depois ela teve Zacar e depois ela teve Zebulon. Mas esses quatro primeiros filhos, ela deixou uma frase dizendo, agora o meu marido me amará por causa que lhe dei mais um filho. Só que isso não acontecia. Jacó não a perdoava devido ter trabalhado sete anos, enfrentando o frio à noite, o calor durante o dia e haver sido enganado. Porém, ela tinha de Jacó tudo em termos de provisão, mantimento. Jacó era muito próspero e, casualmente, tinha intimidade com ela. Porém, ela não tinha atenção dele, nem companheirismo, nem ternura. E isso também são dificuldades dos dias de hoje nos casamentos. A Bíblia diz que o Senhor também atentou para Raquel, porque ela era estéreo. E ela conseguiu engravidar e deu à luz a José. Então, no final de tudo, estavam com onze filhos, homens e uma mulher. E devido Labão ter trocado cerca de dez vezes o salário de Jacó, e Jacó prosperava em tudo mais do que Labão, Jacó fugiu. Jacó foi embora. E Labão pegou seus irmãos, muitos dos seus servos, e foi atrás de Jacó. Então, encontrando com Jacó, Deus havia dito em sonhos para Labão, para que não guerreasse contra Jacó. Então, houve discussões e chegou-se a uma conclusão. Labão disse, por que roubaram meus ídolos, os deuses com D minúsculo, os ídolos? E procurou em todo o acampamento e não se achou. E Jacó lançou uma maldição. Morra! Quem roubou seus ídolos? Quem roubou seus ídolos e escondeu, porque eu não estava sabendo, porque Jacó não servia ídolos. Servia o Deus vivo e verdadeiro, servia o Senhor. E Jacó proferiu isso. Morra! Quem roubou seus ídolos? Fizeram acordo, Labão foi embora e Jacó também seguiu o caminho. Compartilhe essa reflexão para edificar casais, para abençoar famílias. Compartilhe essa reflexão. E a Bíblia nos mostra quem que havia roubado os ídolos, os ídolos de Labão. Foi justamente Raquel. Raquel roubou os ídolos e levou consigo. Ela ficou grávida no caminho, em Efrata, chegando em Belém. Ela deu à luz a Benjamim e veio a falecer. E sabe quem que se tornou o amor de Jacó? A companheira de Jacó, a ajudadora amiga de Jacó, durante a maior parte dos seus anos de vida, justamente Lia. E era o que ela mais pedia a Deus, mais o que ela almejava. Para vermos como as coisas acontecem. A Bíblia nos diz que Jacó desceu para o Egito para encontrar o seu filho José e ele tinha 130 anos de idade. Ele ficou lá com José e veio a falecer com 147 anos. E antes de falecer, Jacó disse a José, Eu não quero ser enterrado aqui, mas eu quero que me leve para a terra de Canaã. Lá em Maquipela, aonde meu avô Abraão comprou aquela região. E lá tem a sepultura da nossa família. Lá está enterrado Abraão e Sara. Lá está enterrado Isaac e Rebeca. E lá está enterrada Lia. Eu quero ir para lá. E Jacó faleceu e até mesmo depois da morte, esteve lado a lado de Lia. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, Mulher, Deus está trabalhando ao teu favor. Nos detalhes e realizações que parecem mais difíceis, mais impossíveis, mais desafiadores. Deus cuida disso e tem poder e entra com realizações na vida daquela, na vida daquele que espera nele. Seja abençoado por essa reflexão.